E aí galera, um bom dia pra vocês. Estamos aqui na entrada do limoeiro Recanto Verde, Timóteo. Curta bem aí pra você ter noção. E olha, olha que natureza linda. A gente começa a observar como a vida é um presente de Deus, né? Nós temos saúde. O Gempada Poder tá observando bem, né? Tá a minha macaca aí, ó. Olha que lugarzinho lindo aqui, olha pra você ver. Aqui é a entrada do Parque Florestal, tá? Mata do Parque. Olha que lugarzinho lindo. E aí fera! Ali é a Cornel Fabriciano, ó. Olha que lugarzinho, olha que árvore. De natureza, amados. A vida é um presente de Deus. Amado, valorize a sua vida o máximo que você puder. Aproveite a sua vida. A vida é um presente de Deus. Deus te deu uma oportunidade pra você viver. Jamais tire a sua vida, tá? Aproveite a sua vida o máximo que você puder. Porque a vida não termina aqui. Existe uma eternidade esperando por nós. Essa vida é um preparo para a eternidade. Aproveite seus amigos. Aproveite todas as pessoas que estão ao seu redor. Aproveite as oportunidades difíceis, porque é para o seu próprio crescimento, né? É para o seu aperfeiçoamento. Busque o Senhor. Viva na presença de Deus. Entregue sua vida ao Senhor. Crê em Jesus como Salvador e Senhor da sua vida. Não perca tempo, meu amado. Busque a presença de Deus na sua vida. Busque o Senhor. Entregue sua vida ao Senhor. E seja feliz. Esse é meu amado. Esse é um pleno domingão. Estamos aí chegando à casa do meu pai. Passei a noite cuidando dele. Meu pai tem 89 anos. E ele precisa de cuidado. Cada irmão passa um período de 12 horas com ele. Somos 10 irmãos que trabalham desse jeito, tá? Tem uma minha que mora em Belo Horizonte, não pode estar perto. Outra minha é mais velha. Ela parece ser surda, né? Tem dificuldade, mas ela ajuda na limpeza. Então, nós somos uma equipe. Vivemos neste tempo de hoje. Eu não sei qual o tempo que você está vivendo, qual a dificuldade que você vive. Mas esse conselho do eu pronunciar. Aproveite sua vida. Sirva a Deus e ao meu seu próximo. Faça a diferença. Você não sabe a hora que Deus irá te chamar. E entenda que Deus vai te pedir conta. De como você gastou essa vida. E Deus abençoe. Prega teu caminho ao Senhor. Confie nele. E o mais ele fará. Viva a sua vida. Viva a vida com Deus. E aí, quando está violônio, se gostar deste vídeo, compartilhe. Dê o seu like. E não esqueça de se inscrever no nosso canal. Estamos ao rumo agora. A um mil inscritos. Tchau.